Dia 28 de junho de 2009, estamos aqui no estilo, aqui na casa do tio Zé. Depois de ter passado pela cirurgia. Hoje é o melhor dia que você está sentindo, é o dia que você está sentindo melhor, né? Depois da cirurgia? Dois dias da cirurgia, tá assim... É melhor? É melhor. Cada dia é melhor. Almoçou? Almocei. Tá sentindo bem? Sentindo bem. A anemia já praticamente foi embora? Pois é gente, sua anemia agora vai ser eliminada com alimentação. Não está vomitando mais? Não. Sente alguma dor? Não, hoje eu estou bem por duas coisas. Saúde, recuperação ótima e vocês aqui perto de mim. Eu falei para a mãe, a mãe falou, será que não é muita gente lá não? Quanto mais gente, o tio Zé vai gostar mais. É, eu gosto. Demonstra amor, né? Estou feliz, viu Marcelo? Estou mandando uma palavra lá para a Marileia. Marileia? É. Marileia, eu não tenho atendido você. Quantas vezes você tem ligado, porque fraqueza. Ainda estou um pouquinho fraco. Mas hoje eu mando uma mensagem para você, filha. Eu te amo e estou bem melhor do que os dias passados. E cada dia é melhor. Creio que daqui uns 10 dias eu já estou fazendo cavalinho e fazendo cadeira. Beleza. É isso aí. Já tem uma encomenda de um cavalinho, viu? E tal. Para os visitantes. eu já estou falando um pouquinho aqui. É só para ligar, ó. Ó, para o carro ainda aqui. Pai uma barra ali ó. Obrigado.